o que é família que fala o perdedor de notícias atenção é o perdedor de notícias o telefonema e o pedido de José Eduardo dos Santos no Largo onde nasceu a esperança e mataram o futuro tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV a TV que chega até você a TV que não bajula você maniga e a família como disse no início do vídeo você deve ter visto não tem que ver de novo é isso mesmo né o telefonema e o pedido de José Eduardo dos Santos mas antes de entrar no assunto eu quero sugerir uma coisa para você família a Biala International disponibilizou um e-book entender e adquira já o seu e-book hoje no valor de 3.000 Kwanzaa se você quer esse e-book do escritor Paulo Biala da Biala International né com título Angola precisa de você e Angola precisa mesmo de você é só você na descrição do vídeo né tem lá os contactos quer seja WhatsApp quer seja WhatsApp com os números na Namíbia Angola e tem lá também o e-mail entre já em contacto com a Biala International e eles irão na te atender ao maior prazer Ok família atenção que o livro custa a pena 3.000 Kwanzaa Ok família então sem mais problemas de longas vamos para as notícias e a família o Angola 24 horas escreve aqui que José Eduardo dos Santos terá pedido ao seu sucessor João Lourenço que o estado angolano não desistiu do processo que moveu a e-xer energia né a empresa que era detida por marido de Isabel dos Santos Sindicato do Colo e através da qual este detinha uma participação indireta na Galp Energia a segunda publicação da África Inteligente João Lourenço telefonou ao seu antecessor a manifestar-lhe violência pela morte do gelo tendo este aproveitado a oportunidade para fazer o referido pedido para o qual não obteve resposta tal com o negócios né a tal como o negócio avançou no radar África na passada terça-feira né aí não anda é entendido com fundamental a que José Eduardo Santos a se desloque ao país para ter uma conversa presencial com o seu João Lourenço só assim poderá ver uma luz ao fundo do túnel né dos vários processos judiciais em que a sua filha Isabel dos Santos é visada pelo caminho fica outro problema sensível para resolver o do local onde irá se realizar e no ano o Serviço Memorial de Sinduca do Colo as cerimônias terão lugar no 17 de setembro né no 17 de novembro né em Londres Catedral de um ano que é não sei em Londres lá em Catedral de Westminster né em que cháça Museu Nacional do Congo e Luanda neste caso teme-se que o serviço possa ser usado a ser usado a protesto contra o governo Fonte Negócios né e o site que estamos lá aqui é o site a Angola 24 horas e e também como disse no início do vídeo né e é isso mesmo no Largo onde nasceu a esperança e mataram né o futuro por Lídio Manuel né o Lúcio Pasta escreve aqui que bandeiras coloridas né de aprejavam ao sabor do vento Largo da Independência a 45º aniversário da Independência né e a num misto de universismo né e a isso mesmo a esperança e entusiasmo foram enterrados os cinco séculos de colonização portuguesa para dar lugar ao nascimento do novo país que se pretendia livre das margens da repreensão e exploração do homem pelo homem em véspera da data que deveria ser a maioria a maior festa nacional o tom colorido das bandeiras não escondia a tristeza local onde os velhos tempos o melhor espelho a luz de água e os semáforos a muitos deixaram de funcionar havia uma sensação de par pesado a preencher aos espaços vazios e os rostos dos transcendentes né ou transcendentes né e a isso mesmo a de punho erguido e olhar virado ao sul né o bosto do proclamador da Independência Nacional fez me recuar no tempo aí no espaço remetendo-me naquela noite a esperanças né aí promessas mil que tudo seria diferente naquele casamento que parecia perfeito entre o povo e os seus libertadores ao fim da tarde desta terça-feira a praça da Independência estava vazia né aparentemente calma mas o nervosimos indisfarçados indisfarçável né e a discreta e estrategicamente plantados no local e nos arredores homens de rostos fechados que apareciam ter os olhos colocados aos ouvidos na de olhar discreto e ouvidos apurados que davam sensação de filtrar os sons entre roncar dos veículos e meio a um trânsito momento caótico na praça onde alimentou quase meio seco as esperanças do amanhã diferente do diálogo permanente entre os futuros governadores homens governados e governantes eram a cair da tarde no lugar no grube a testonho que via a medo de repente vem a memória imagem nada novo bola do povo bem de a bandada da polícia e de choque a carregar no ou sobre os manifestar manifestantes ao ladrar de cães né o relinchar dos cavalos gritarias gemidos na rua os esgar da boca aberta e clama aclamar pela liberdade por empregos por eleições locais vozes prontantes caladas a força dos corretes e policiais homens masculinos né e faço um esforço para redar as imagens da violência que me polvoavam a mente mas esta não obedece pelo contrário traz-me a memória imagem da longa noite colonial a de agentes da PSP Polícia de Segurança Pública a investir a sua fúria sobre os negros homossexos que podiam liberdade né que pediam liberdade justiça social e tratamento humano fonte leu pasta news ok na purilídeo Manoel ok é para a família é mais ou menos isso né o vídeo de hoje foi esse se você curteu sabe fazer se inscreva no canal ativa as notificações partilha o vídeo comenta porque são as notícias se não sabia para saber para fazer isso então é notícia a nossa campanha para aprender a família de Santos para aprender a família de louco para aprender a família neto para fazer a família de louco e é isso mesmo e para aprender a família neto família dos Santos continuou ok os nossos contatos para parceria divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos que lhe a sua própria opinião é tudo muito bom e até o próximo vídeo mstv a TV que chega até você a TV que não vai jular você mano não vai julgar a família neto